Vamos fazer a medição inicial. Vamos ver quantos quilos eu estou neste exato momento. Olha aí, 97 quilos redondos. Vamos lá, porque a meta é chegar a 87. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o início de mais uma saga. 97 quilos até 87 quilos. Será se dessa vez eu consigo? Já perdi a credibilidade entre os amigos. Toda vez que eu falo que vou iniciar um treino de perco de peso, o pessoal já diz, ah, mais um. Mas vamos lá, né? Quem sabe dessa vez dá certo. Eu estou sendo por isso. Necessito. Hoje eu fiz a pesagem inicial. 97 quilos redondos. A meta é chegar em 87. Não tem prazo, mas o quanto mais rápido, o melhor. Pretendo ir no campeonato em agosto. Já quero estar com um peso. Pelo menos ele é próximo a 90 quilos. Vamos em julho. Hoje são 7 de julho de 2022. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL